E aí Tem nada a ver com o milho Que tu tá acostumada a comer É outro tipo de milho Parece feijoada Gostou? Sabia que ela ia gostar Eu sabia que você ia gostar Isso é um milagre Gostou, Hercules Gostou, gostou Totalmente diferente Aqui é o touro A touro aqui do melhor muzá que existe Por isso que eu já deixei pra comer aqui Olha, gostou, Bina Não é melhor do que muzá doce? Oxe, muzá doce não presta não Vai botar, a Jana vai comer tudo aqui Eu vou te ensinar como é que pega Deixa eu te mostrar que eu volto pra gravar Vou te ensinar Você tem seu jeito Se você quiser fazer assim Se você quiser fazer assim Pra bater Você que sabe Mas a gente tem que pegar aqui Virar e bater Independente Entendeu? Tu entendeu como ela vai fazer? Então, então Eita Eita, vai de novo agora Mira numa bola aqui Essa daqui Eu acho que tu derruba Ai, de novo, vai Eita, querida É profissional, é baianinho, é? Caralho Gente, hoje é o seguinte A gente chegou Engolir o mundo Gente, é o seguinte A gente tá no divaseiro, né? A gente não foi ainda pra nenhum lugar Mas amanhã eu vou levar a Sofia Pra ela conhecer O Padre Cícero Eu quero ir naquele negócio lá Alto Não, não vou não Você vai sozinha E eu te pego lá em cima Não, era pra você ir comigo Não tenho coragem, não É sério? Tu nem se passava por mim É porque eu tenho medo Gente, eu vou mostrar pra vocês O que eu tô falando Um teleférico é isso aqui, ó Isso daí Ele vai sair de um ponto de baixo Até lá em cima do Padre Cícero E a gente vai tá pendurado, Sofia Por um cabo Eu quero que tenha Tu não tem medo, não Tu não tem medo de nada, né? Não Não, pai Pois eu tenho Você vai só Não Se esforço, por favor É sério? Já tô suando Vou ficar suando já de agora Eu não quero ir, não Sofia Eu não quero ir, não Não vou Vai sim Não vou Não vou Gente, vim pro Juazeiro Porque também tenho que ver as meninas, né? Que são minhas amigas Que eu vou mostrar pra vocês aqui Ao longo dos stories Uma já tá aqui, ó Uma já chegou, ó Quero só ver Era pra me apresentar normal Que isso, gente É assim Sem estar comigo Ela é personal É bem recatada Uma profissional top Comigo ela é isso aí, ó Esse bicho Vai, Jéssica Tem que ter um sangue ruim, mãe Toda vida que ela vem pra não errar a bola Olha Ela que não sabe jogar Tá vendo o que? Que tu é ruim Eu tô vendo mesmo Eu tô vendo você Tá querendo o que? Uma suga Mas manda enviar pra Juazeiro Não vai jogar o que é isso aí Não vai jogar o que é isso aí erra o sapatão se errar é foi a 10 foi a 12 bate bem aqui mira aqui aqui vai perder vai perder vai vai de novo tem que esperar não é possível boa eu não ia acreditar viu olha eu vou lhe posicionar fica só assim não vou conseguir arrumar eu estava mostrando que você pode jogar pega a jogada jogou 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 e errou toma chama vai me deixa me deixa toma vai 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 , , , , , , , Obrigado.